Fala pessoal, Strike Pro na veia para vocês, sucesso de venda agora com 10 cores disponíveis o Walken Stick 85, eu trouxe para vocês de novo porque agora tem muita cor disponível e vende, e vende muito bem porque é material de qualidade. Vamos aqui na bancada, vou mostrar as cores para vocês e os detalhes, eu vou passar bem rápido porque eu já fiz o review para vocês dessa isca, então eu vou dar uma ênfase maior aí nas cores novas que chegou, vamos lá. Olha só pessoal, acabamento Strike Pro, qualidade Strike Pro, 10 cores disponíveis aí para você agora, tá pessoal? Essa aqui é uma Zara pessoal, uma Zara espetacular aí para você trabalhar aí os seus, roubá-los não tanto, mas traíras e principalmente Tucunares vai e vai bem demais. Dá para pegar roubá-los? Lógico que dá para pegar roubá-los, mas não é o principal alvo dessa isca não, tá pessoal? Vamos começar aqui mostrando para vocês essa branca, branca, branca osso com garateia vermelha, que é o que dá destaque para ela e o olho também, né? Esse olhinho vermelho aqui também dá um destaque legal, garateia vermelha, ela é toda branca osso, eu queria mostrar para vocês, para vocês que não conhecem, ela tem essa boquinha de pópera aqui, ó, essa boquinha de pópera faz uma diferença danada e é uma isca muito bancária. É totalmente osso, tá? Totalmente osso, só tem o detalhe da garateia. Código dessa cor aí, o código dessa cor é o 912M, 912M. Vamos para a próxima cor aqui mostrar para vocês? Olha só que belezura de cor. Uma isca totalmente cromada, tá? Cromada aqui. A cabeça é verde, as costas é verde com amarelo e a barriga também é verde com amarelo, tá? E a boquinha de pópera aí para vocês ficarem doidos, doidos, doidos. Código dessa cor aqui, pessoal, código dessa cor aqui é o SM24, SM24. Próxima cor aqui disponível para vocês, branco com rosa, pessoal. Totalmente branca, cabecinha rosa, as costas rosas e a barriga é branca mesmo. E o póperzinho dela é branco também, então branco com rosa, tá, pessoal? Branco com rosa. O código dessa cor aqui, pessoal, é o 108M, 108M, 108M. Próxima cor disponível aqui para vocês, pessoal, é a cromadona, né? Cromadona, toda cromada, olha só. Lateral cromada, a parte de cima é um prata fosco e a parte de baixo é um prata fosco. Tem um detalhe laranja aqui, ó, no pópera, no queixo e no pópera, tá? Muito bacana, essa cor aqui funciona muito, pessoal, muito mesmo. Código dessa cor aí é o SM03, SM03. Próxima cor para vocês, olha só, pessoal. Muito parecida com a anterior, mas tem uma diferença muito grande. Ela é meio azulada, tem as pintinhas, né? Ela faz um degradê. Vamos começar por baixo aqui, ó. Vamos começar por baixo aqui. Ó, por baixo ela é prata fosca. Aí ela vai passando por um prateado escamado, que vai no degradê, indo com o azul com o pintinho e volta a lateral de cima, um prata mais escuro, tá vendo? Um prata mais escuro. É muito bacana essa cor. E o póperzinho dela, o póperzinho dela também tem a mesma cor da barriga, tá vendo? Vem para o prata, o prata é claro, né? Fosco, tá? E esse prata da barriga dela, dependendo da forma como você mexe, ele fica meio rosado, tá vendo? Ela é meio fruta a cor. Você vai mexer nela, ela vai meio que mudando de cor. Muito bacana. Código dessa cor aqui é o 105T. 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 Vamos para a próxima cor aqui. Prata com rosa. Prata com rosa. Olha só que belezura. Olha só que belezura, hein? Prateado. Rosa embaixo na barriga e rosa em cima no dorso. O dorso é rosa, a lateral é prateada e a barriga é rosa. E o póperzinho dela é rosa, certo? Código dessa cor aí, pessoal, é o SM15T. SM15T. Vamos para a próxima cor. Agora tem bastante cor, hein, pessoal? Tem bastante cor. Olha só. É uma mescla de prateado com laranja, tá, pessoal? A lateral é bem mais prateada com laranja e a barriga e o dorso é totalmente laranja, tá? E o póperzinho é laranja também. Garateias vermelhas, tá? Código dessa cor aqui, SM04. Código SM04. Vamos para a próxima cor. Estamos chegando já ao final. São 10 cores disponíveis. Tradicional aí, prateado. Cabeça vermelha. Garateias vermelhas. E aí você tem aqui, ó, a parte de cima, cabeça vermelha com amarelo e limão e a parte de baixo, mesma coisa. Vermelho com amarelo e limão. Muito bacana. Já usei bastante essa cor aqui. Essa cor aqui sempre pega peixe, pessoal. Muito, muito, muito bacana mesmo. Código dessa cor é o X10. É o X10. Vamos para a próxima cor aqui. Essa cor aqui é uma cor diferente, viu, pessoal? Cabeça vermelha vai para o marrom nas costas. Marrom escuro, um ocre, né? Aí você tem aqui um prateado, meio que com degradê com ocre. E a barriga é laranja. A barriga é totalmente laranja, tá vendo? A barriga é laranja. E o póperzinho é vermelho. O póperzinho dela é vermelho, tá, pessoal? Então, cabeça totalmente vermelha, só aqui na testa dela que vai para o ocre total na isca. Vai para o ocre total na isca. A lateral é esse fruto da cor. Ele vai, se você mexer, né? Ele vai, às vezes é prata, às vezes é prata, às vezes é um pouco prata com ocre, às vezes é um pouco prata com amarelo, tá vendo? E vai para o laranja embaixo. Bem bacana. As garateias vermelhas, tá, pessoal? Muito bacana. O código dessa cor aí, código dessa cor aí, ó, SM, SM02. SM02. Vamos para a última cor, hein, pessoal? Deixei ela por último porque realmente eu gostei muito dessa cor. Essa cor aqui é fantástica. Ó, você mexe nela, ela muda de cor. Ela é muito legal. Ele é um... Vamos começar pela parte de cima dela. Ele é azul. É um azul meio esverdeado, assim, né? Um azul esverdeado. Azul água, né? Azul mar. Bem bacana. Aí você tem aqui a parte de baixo dela, da barriga, laranja. Tá? O popperzinho dela também é laranja. E aí você tem essa lateral, que é uma lateral que ela muda de cor. Ela muda de cor. Vou até virar ela aqui para vocês verem. Olha só que legal. É um prateado. Não sei nem dizer se é escamado. Eu sei que é tudo trabalhado, né? Ele dá um destaque na isca aqui. Isso aqui é muito bacana. E o popperzinho é laranja. O popperzinho na boca dela é laranja. Essa cor ficou muito top. Muito top. O código dessa cor é o 1140B. 1140B. Top demais. Essa cor aqui, de todas, é a minha preferida. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Mostrado para vocês. Agora nós temos aí 10 opções de cores diferentes. Na walking stick 85. Muito bacana. Muito bacana. Agora dá para você escolher mais cores disponíveis. O link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vou também deixar afixado no primeiro dos comentários. Clica, vai lá no Espaço Pesca. Vai dar uma olhada com os detalhes. Vai ver as cores. Vai ver tudo mais. Vê os valores. Se você gostar, pode também adquirir. Eu mando e entrego aí para o Brasil todinho. Pode confiar. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente que é importantíssimo aqui para o canal. Muita gente vê os vídeos e não é inscrito. Então aproveita, pessoal. Se inscreve. Não custa nada para você. Isso ajuda muito a gente. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho